Olá, boa noite, Alice, boa noite, sempre esses nossos corações amigos, presentes nossos estudos, uma excelente noite para vocês, para nós, vamos lá, na sequência do nosso estudo, dando início, então, ao nosso trabalho de reflexão, nós vamos trabalhar hoje, a questão da fascinação, a fascinação é uma das gradações da obsessão, a obsessão, segundo Allan Kardec, tem algumas gradações, existem as influências simples, existem os processos de fascinação, existem os processos de subjulgação e, por fim, a possessão. Nós já estudamos isso, inclusive, aqui com André Luiz, nos domínios da mediunidade, a questão da possessão. Vamos falar da fascinação hoje, como é que se dá o processo da fascinação no universo dos temas da obsessão? Diz André Luiz, ele vai traçar para nós o cenário de uma dama, muito esquisito, segundo ele, levantar-se a dama de esquisita maneira, rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Então, nesse cenário dessa instituição espírita, que é a mesma que ele foi na primeira reunião, agora está na segunda reunião, essa senhora, ela deu aquelas rodadas sobre os calcanhares e, talvez seja, sabe Alice, talvez seja, talvez seja, você realmente deve ter lido, é bastante pesado, realmente. Mas ela cai em convulsão, fica com os nervos retezados e o André Luiz diz que ele ficou realmente chocado com a situação. Estava ali, sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente, a atuação de uma delas que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. Então, um espírito com o firme propósito de querer matar. Esse é o objetivo. Vocês vão encontrar isso também entre a terra e o céu, em libertação. Espírito que tem vontade de matar. Como ele usa aqui o termo, esse espírito estava enlaçando essa senhora que estava entrando em convulsão e, segundo ele, parecia interessada em aniquilar a existência dessa pessoa. Essa infeliz, quase que uivando, a semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala sob o olhar consternado do dirigente do trabalho, que é o Raul, que a convidava para, ao menos, manter-se mais em silêncio, tentar manter o controle possível numa situação de alguém em convulsão, depois de uma rolopeada nos calcanhares e estar no chão. Ela estava, como o termo usado, coleando como serpente pelo chão. E adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Aulos e o Clementino, que é o mentor desse trabalho, usando de avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo este obsessor a se afastar ou a desvencilhar-se, de um certo modo, dessa enferma, mas que continuou ainda assim dominada por esse espírito a uma certa distância. Após reerguer a doente, auxiliando a sentar-se junto ao seu marido, Aulos deu as suas explicações sobre o processo. É um problema complexo de fascinação, é onde nós vamos entrar agora, a questão da fascinação. A nossa irmã, ela permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado. Vocês imaginam um processo de hipnose, de obsessores, não só em fases de fascinação, até uma obsessão simples, porque para quem não sabe aqui, talvez a mais perigosa das obsessões são as chamadas obsessões silenciosas. A pessoa acha que não está obsidiada, ela não se percebe obsidiada, ela não dá atenção aos processos obsessivos e essas telementações, esses processos em que as pessoas são teleguiadas à distância por obsessores, é extremamente perigoso. Imagina alguém obsidiada dirigindo um carro numa certa velocidade, numa estrada, numa viagem. Ele entra em hipnose e com certeza ele vai criar estrago para ele e para outros. É a pandemia, pior infinitamente do que uma Covid da vida, é a obsessão. Em suas várias gradações, como eu disse aqui, da simples à silenciosa, a questão da fascinação, a questão da subjugação e da possessão. Nós estamos vivendo uma pandemia no mundo, por isso que grande número de suicídios são números assustadores, basta buscarmos portais que lidam com a saúde pública em nível mundial, vocês vão ver. O número de suicídios é alarmante, existe até um mês, que é o mês de outubro, que normalmente se dá o setembro, outubro, eu não sei bem qual mês, em que se dedica realmente, no Brasil, grupos espíritas que se dedicam a trabalhar exatamente em prol com orações dos suicídios, ou aqueles que estão com a intenção. E aí é o grande problema, porque os que tentam suicídio é três vezes maior o número, em termos de quantidade. É alarmante o processo de depressão, angústia, processos psicopatológicos graves que têm levado muitas pessoas ao suicídio. E quase todos eles ligados a um processo obsessivo. Eu diria quase todos, se não todos. Porque os espíritos, lembra-se quem lê o livro, estudando com a profundidade e libertação, existe grupo de falanges, de seres afastados de Deus e da luz, com o firme propósito de predomínio, de domínio, de poderio sobre as mentes humanas encarnadas. E eles têm um poder muito grande mesmo. Claro que você entrando em sintonia com eles domina sua mente por um processo telepático. Eles têm técnicas. Vocês vão ver técnicas de magnetismo no qual eles utilizam. Então, é um grave problema o processo da obsessão. Voltando aqui. Assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança, o ímpio de ódio com que se lança sobre essa infeliz, propõe-se a humilhá-la utilizando-se da sugestão à distância. Não fosse uma intervenção fraterna que veio recolher nesse grupo espírita, que ela está buscando um tratamento no grupo espírita, em transe como este que nós estamos contando aqui, ela seria vítima do que ele chama de licantropia deformante. Ela seria vítima integral de um processo deformante fisiológico, que ele chama de licantropia. E, evidentemente, a licantropia vem muito da questão dos lobos. Está se explicando. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar o que ele chama de tigrina crueldade sobre os que ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. Quem de nós não temos pendências do passado? Quem de nós está livre dos equívocos cometidos em vidas passadas? E a semelhantes vampiros devemos muitos quadros dolorosos da chamada patologia, das chamadas doenças mentais. Pessoas, hoje não se usa muito o termo manicômio, são casas de repouso, etc., mas antigamente utilizado aqui no livro manicômios. Pessoas realmente que estão sob as teias de processos obsessivos gravíssimos, muitos quadros dolorosos de seres com doenças mentais nos sanatórios. em que numerosos pacientes sob intensa ação hipnótica imitam costumes e posições e atitudes de animais diversos. Eu várias vezes fiz visita a sanatórios. E das vezes que eu fiz visitas a esses lugares, evidentemente nós ficamos horrorizados, completamente horrorizados com o que nós vimos. Aqueles quadros, só quem vai visita ou quem já teve uma experiência, não é o meu caso, mas eu tive parentes que esteve exatamente internado, em que nós fomos também visitá-los. Nós vimos quadros realmente inesquecíveis de tantas dores. São situações dolorosas demais de seres realmente se rastejando, querendo subir nas árvores, arranhando a parede como se fossem gatos, se virando verdadeiros animais. À medida em que a doente gemia de estranho modo, amparada pelo esposo e pelo doutrinador, o Raul, que estava ali se esforçando, auxiliando, o hilário, um indagador permanente, perguntou o seguinte Tão doloroso fenômeno, é corriqueiro, é comum? Muito generalizado nos processos expiatórios, em que os espíritos acompliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos, disse o Aulus para o hilário. E, de alguma forma, nesse auxílio em benefício da enferma, ele continuou trabalhando para ajudar essa enferma, que estava, como disse, coliando como uma serpente, e, se fosse mais grave, estaria em um processo de licantropia. E nós conhecemos, historicamente, seres que viveram o processo de licantropia, que, como foi o caso Nabucodonosor, ele, historicamente, morreu em extremo quadro de loucura, deixou as unhas crescerem, as feldas, as barbas, ficou totalmente defecando pelos lugares, etc., e morreu como um animal. Exatamente como um animal. E outros tantos também da história. Muitos, muitos, famosos da história, tiveram processos psicopatológicos graves. E, evidentemente, como está sendo governado por esse perseguidor insensível, como se fosse uma brinqueda nas mãos de criança, uma pessoa obsediada, na fascinação, é que fosse um brinquedo em mão de criança, na mão desses espíritos vampiros. E o Hilário perguntou, E por que não separar de vez esse algoz dessa vítima? Calma. Calma, Hilário. Calma. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Vamos estudar o assunto. Porque toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. Não existe obsessão gratuita. Não existe quadros desses de quase licantropia gratuita. Não existe o coitadismo, o vitimismo nessas situações. É o que ele está dizendo. Toda obsessão, não é só uma ou outra. Toda obsessão tem raízes, alicerces na reciprocidade. Tanto quem está obsediando, como quem está sendo obsidiado. Ela está se permitindo. Recordemos o ensinamento de Jesus. Não basta arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz do joio se entrenha no solo com a raiz do trigo para que não venhamos a esmagar o um e o outro. Não há dor sem razão. Na terra é impossível qualquer quadro doloroso aos nossos olhos que as pessoas estejam passando, sejam parentes, sejam amigos, conhecidos. É impossível alguém passar por uma dor violenta sem uma razão. Sem uma causa. E como Deus é justo, a causa é justa também. Nós é que temos um olhar apressado dizendo que as pessoas estão sofrendo. Coitadinha, vítima de tudo. Não existe vitimismo ante as leis divinas. Atendamos assim a lei do auxílio. É o que nós compete fazer. Sem o propósito de nos anteciparmos a justiça de Deus. Raul, sob o controle de Clementino, que é o mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão, incutindo-lhe a conveniência da humildade, da prece, da mansidão. Aflito como não querendo perder o fio da lição. Então, o Hilário, sempre indagando, pegou perto do Aulus e disse o seguinte. Para colaborar em favor desses irmãos, em desespero, será suficiente o concurso verbalista, ou seja, a doutrinação? O processo psicoterapico da doutrinação, a conversação, a dialogação. Será que em grupo mediúnico existem os dialogadores, os doutrinadores? Na minha época chamava-se dialogadores, ou também doutrinadores. Será que bastará somente o concurso do verbo para tirar esses seres remitentes do mal? Obviamente não. Evidentemente, porque além da palavra, mas acima de tudo, nós e os doutrinadores são convidados a também levar com o verbo o sentimento, a compaixão. Toda frase articulada com amor, qualquer palavra que nós usamos com amor, projetando de nós mesmos a compaixão, tem um poder muito grande. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade através do verbo, nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Porque na realidade, nós que estamos aqui, nós somos necessitados realmente de nossa redenção. Nós podemos doutrinar, nós podemos colaborar, auxiliar espíritos doentes com a nossa doutrinação. Mas nós também somos necessitados, todos nós somos necessitados. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Erramos, acertamos diversas vezes. E a compaixão faz com que eu olhe esses seres perversos com exatamente mais amor, com mais respeito, com mais carinho também. E num tom demasiado significativo, Wallace disse o seguinte. Analisando o passado, ao qual todos nos ligamos através de lembranças bem amargas, evidentemente nós somos enfermos em assistência recíproca. Ou seja, eu estou auxiliando, eu sou doutrinador, eu sou dialogador, estou doutrinando, estou tentando convencer a entrar na mente de um obsessor para tentar ajudá-lo. Mas como ele está falando, nós somos enfermos em assistência recíproca. Eu também estou me assistindo. Porque à medida em que eu estou levando para o obsessor a palavra sensata do evangelho, essa palavra do evangelho serve para mim também. Então é uma assistência recíproca, tanto quanto eu estou auxiliando como estou sendo auxiliado. E não seria nem lógico, nem lícito nós guardarmos a pretensão de livrar ou de lavrar, de condenar sentenças definitivas ou pró ou contra ninguém. Porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Quem de nós realmente podemos colocar acima desses espíritos? Eu sou melhor que os meus obsessores. Mas com que autoridade eu posso dizer isso? Eu posso estar me esforçando para me melhorar, para desenvolver em mim o amor, para desenvolver em mim a humildade, a compaixão. Mas isso não me torna superior ao meu obsessor. Até pela reciprocidade de necessidades que nós temos em face de nossa jornada evolutiva. Então por isso que a compaixão é extremamente importante quando nós estamos com espíritos nessas condições. Além da compaixão, a renúncia do eu, do egoísmo, da prepotência. E além da renúncia dessa compaixão, dessa compreensão da nossa humildade e também da nossa mansidão. Para que nós possamos com essas virtudes envolver os espíritos e não só verbalisticamente. Porque só verbalisticamente sem o sentimento que dê o tom de uma energia transformadora ou renovadora, esses espíritos não vão sentir nada. Com palavras serão palavras jogadas ao vento. Olha a importância de quem doutrina espírita. Porque quem doutrina espírita é convidado exatamente a ter um comportamento diferenciado. Não é melhor. Não vai ser superior. Mas o comportamento que condiga exatamente com aquilo que ele está tentando ao outro convencer para sair do mal em que se encontra. Precisa dar o exemplo. E para dar o exemplo, a palavra quando emitida com o sentimento elevado, com certeza é arrebatadora. Interrompendo a conversação, Aulus lançou seu amparo eficiente dessa dupla em desesperada contenda para o cuidado fraterno de que dava testemunho. A doente e o perseguidor mereciam também igual carinho. Ou seja, tanto a obsediada como o obsessor nesse caso estavam precisando desse carinho, dessa compaixão. Ele aplicou passes de desobstrução da garganta da encarnada enferma e em breve instante o Verdugo começou a falar através dela numa confusão oral cujo sentido literal o André Luiz não conseguiu captar porque ela estava falando uma língua que o André Luiz não conseguiu traduzir. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhes extravasava do ser. O Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas pela dura inflexão da voz que as palavras eram pronunciadas, procurava acerená-lo quase em vão. Então você imagina essa senhora falando língua enrolada que ninguém entendia nada nem o Raul como doutrinador não sabia o que estava falando língua estranha. E observando a enferma completamente transfigurado, o Aulus se deteve por alguns minutos a escutar o cérebro dessa médium, tanto do comunicante como também da médium, para procurar extrair, sondar esse mundo íntimo. E depois que ele sondou o mundo íntimo tanto do comunicante como da médium, o que ele percebeu? E lá, assombrado, a que causa atribuir esse conflito em relação a uma língua que nem o próprio André Luiz estava compreendendo nada. Tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber disso. Eu tentei entrar na vida passada dos dois, para ver se eu consigo realmente saber alguma coisa. É claro que ele falou com uma certa tristeza também nesse momento. As raízes dessa desavença entre o obsessor e essa mulher que rodou o pior dos calcanhares, entrou em convulsão e ficou coleando como se fosse uma serpente no chão, as raízes dessa desavença vêm de longa distância no tempo. Foi o que o Aulus conseguiu perceber na mente dos dois. Não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura vai já em pouco mais de mil anos. O nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana na Itália, onde, satisfazendo essa obsidiada atual, se fez um cruel estrangulador. Então veja que há uma lei aí de sintonia, de afinidade, de aproximação, considerando vidas passadas em que ela, usando palavras que ninguém entendia nada, no fundo ela estava falando o antigo dialeto da velha Toscana na Itália, em função dele também ter vivido com ela e estava subordinada a ela na época lá na Itália, há mais de mil anos, e ele, amando dela, se tornou um estrangulador. Ele era um legionário de Hugo, um sanguinário, um guerreiro. Hugo foi também um duque da chamada Provenca, Provenca na realidade é Proverissa, né, do século X. E pela exteriorização a que se confia, acompanham-lhe as terríveis lembranças. Repórter-se ao Saquidi que participou, no fundo, traduziu o que ela estava falando lá em linguagem que ninguém estava entendendo. Entrando na mente dela e dele, do obsessor, o Aulus conseguiu entender o que estava sendo ali realmente proferido, tanto pelo obsessor e a obsediada interpretando na sua linguagem. Mas quem estava rememorando aquilo era o estrangulador, ex-guerreiro de Hugo, né. Repórter-se ao Saquidi que participou na época a que nos referimos, lá na antiga Provença, do qual, para satisfazer a essa mulher atual perturbada, né, que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. E então, veja, há uma questão aí passional, uma questão muito grave. Ele era subordinado, guerreiro de Hugo também, um duque, né, uma pessoa de alto destaque da época, da Idade Média. Mas não houve uma correspondência, ele era um estrangulador, ele matava as pessoas, chegou aos pais, inclusive, e lá ele ficou curioso, interessado em maiores revelações, pediu ao Aulus, né, que pudesse entrar mais profundamente no passado, né, dos dois. E o Aulus recomendou para que eles ficassem mais tranquilos, quietos, né, porque era um caso grave nesse momento. E a volta aos quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém de ficaria. Eram dois corações desesperados, no inferno estabelecidos por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras do passado. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Porque o problema é o seguinte, o Hilário não tem como aprofundar mais para saber detalhes do que aconteceu. O Aulus só peguei superficialmente, o que está acontecendo é isso. São pessoas ligadas na Velha Toscana, em que ela, hoje, obsidiada, totalmente perturbada, fascinada, na época ela tinha autoridade sobre ele, sobre esse obsessor atual, e que ele era um soldado, um guerreiro estrangulador também, das tropas de Hugo. E que, se fosse aprofundar detalhes, é só trazer à tona a lama. Não vale a pena. Não vale a pena. Aliás, eu já disse da última vez, vou repetir. Pessoas que trabalham com terapias, que usam, às vezes, as chamadas pela hipnose, a regressão de memória para situações traumáticas ou dessas ou de outras vidas, é uma atitude muito perigosa, extremamente perigosa. Porque vai lidar com essa lixarada que está no subconsciente de quem está enfermo, de quem está doente, quem está em estado de trauma, e de angústia, e de muitos dilemas. Então, para fazer uma regressão de memória, a pessoa tem que ter muita tarimba, muito, mas não é pouca não, muito estudo, para poder conduzir e poder realmente fazer com que possa fazer essas pessoas conduzidas a entrarem em estado de catarse. Ou seja, ela diminuir um pouco essas manchas energéticas graves do passado. Porque se Deus, pela misericórdia, estabeleceu o esquecimento do nosso passado, por que que, pela regressão de memória, eu vou fazer as pessoas lembradas do nada? Não é assim. Isso é perigoso. A própria hipnose em si é muito perigosa. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós estamos lidando com o mundo, com o universo extremamente sensível, que é o universo do subconsciente humano. Que é o universo, realmente, de toda uma história dos seres humanos. Boas histórias e histórias terríveis. Então, mexer com esse material tem que ter muita tarimba, muito amor e muita capacidade, realmente, de domínio da situação. Por que não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insufreáveis, transformando-o em palavras do português corrente? Qual acontecer em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação? André Luiz perguntou isso. Por que que esse espírito, que está interferindo na mente dessa obsidiária, que ela está ali, realmente, totalmente em estado de convulsão, não poderia ele, com os sentimentos dele, com os pensamentos dele, transformar em palavras com o português normal, como nós estamos conversando aqui, exatamente como vários outros processos de psicofonia aconteciam. Por que que ele não conseguia fazer isso? Ela falar em português estava falando, exatamente, um dialeto da antiga Toscana na Itália. Estamos aqui à frente, diz o Aulus, de uma mediunidade poliglota, que é conhecida também, Kardec nominou, de xenoglossia, que é a mesma coisa de fala de línguas estrangeiras. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza desse filtro mediúnico, eles acham tão intensamente afinados entre si, que a passividade do instrumento é absoluta sob o império da vontade que o comanda de modo positivo. ou seja, a médium, nesse momento, não tinha como decodificar em face da simbiose absoluta entre a mente do vampiro e ela ali estribuchada totalmente em convulsão. Como ele tem um controle absoluto da situação, não há nem inclusive de poder utilizar a capacidade de ela falar a língua portuguesa. Ela entrou e entrou totalmente o mundo mental no mundo mental dela. O obsessor, por mais estranho pareça, está ainda enredado nos hábitos porque pautava a sua existência de séculos passados. em se exprimindo pela médium, ele usa modos e frases que lhes foram típicos da época da Toscana mil anos, há mais de mil anos. Isso, entretanto, disse o Hilario, é atribuível à mediunidade propriamente dito ou somente a essa sintonia mais completa que você está falando aqui? Ou seja, é a questão mediúnica específica, a questão da xenoglossia, ou é porque há uma apropriação, ou seja, uma sintonia absoluta da mente do obsessor com essa obsidiada. Na realidade, o Hilario explicou que aí é um problema de sintonia. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada do seu destino, ela poderia, exatamente o comunicante como comunicante, externar-se no dialeto como que se caracteriza? É o Hilario ainda fazendo as suas indagações. O que ele está dizendo aqui? Se a obsidiada não tivesse tido a experiência na Toscana com esse atual obsessor, e ele associado a ela, embora esteja ele associado no mesmo destino, esse obsessor poderia falar num dialeto em que está caracterizado e ela realmente interpretar? E o Hilario disse que isso não seria possível, porque em todos os casos de xenoglossia, ou nessa mediunidade de línguas estranhas ou de língua estrangeira, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas pelo presente. Ou seja, essa médium falou a língua desse dialeto da antiga Toscana porque ela vivenciou também e conhece esse dialeto. Se ela não tivesse vivido esse momento na Toscana há mais de mil anos, ela não trazia no seu subconsciente resisto de poder trazer o dialeto da antiga Toscana. Então o Espírito só consegue falar do dialeto utilizando por sintonia com a mente da obsidiada porque ela também já viveu aquela língua. Se não tivesse resisto no subconsciente dela, ele poderia querer falar o que quiser, ela não conseguiria ali falar nada nesse dialeto. Seria impossível porque ela não tenha o material dentro dela. A mediunidade depende do material também do médium. A gente olha uma pessoa analfabeta como médium e dá-se a impressão de que o analfabeto às vezes nunca aprendeu a escrever e de repente ele começa a psicografar coisas maravilhosas, mas nunca aprendeu a escrever. Mas como é que isso pode? Percebam que o Espírito utiliza. Claro que tem que ser um médium mecânico. Utiliza a mediunidade mecânica desse médium analfabeto, mas utiliza também toda a alfabetização, toda a cultura que ela traz de outras vidas. Por isso que um analfabeto consegue psicografar às vezes coisas belíssimas e profundas, embora ele nem saiba escrever. Eu digo pela psicografia mecânica. O Allan Kardec estudou vários casos desses. É uma pessoa analfabeta e ela escreve coisas belíssimas, mas se sai do trânsito e volta ao normal não sabe escrever o ABC. Como é que pode isso? Porque tem que ter a questão também, porque como é mecânico, se uma mesa consegue dar comunicação e até mesmo dar algumas respostas, imagina a mão de um ser humano. Então os Espíritos conseguem neutralizar esse bloqueio do analfabetismo, conseguem utilizar as zonas psicomotoras, lembra que eu falei das zonas corticais, que nós temos aqui um pré-quartex só o ser humano que tem. Os Espíritos sabem trabalhar esse terceiro cortical do nosso cérebro. E onde estão as nossas forças motoras, eles utilizam essa parte motora e fazem a mão desse médium analfabeto escrever. Então são os próprios Espíritos que tomam a mão do médium, fazem exatamente a estimulação das partes psicomotoras do cérebro do médium, já que ele é mecânico, ele tem a capacidade realmente da mecânica, ele é inconsciente, ele vai escrever. E se voltar ao normal, ele não sabe escrever papai e mamãe. Então é porque, mesmo assim, esse que não sabe falar papai e mamãe, ele já aprendeu muito em outras vidas. Ele já tem um alfabeto muito estabelecido nele, seja nessa língua ou em outras línguas. Ele já tem cultura. Ele tem o material que o Espírito pode utilizar para fazer isso. O Espírito não consegue fazer isso em uma mesa. Nas mesas direitas ele não conseguia fazer isso. Com esses detalhes, não. Mas um ser humano consegue. Porque o Espírito consegue ter um domínio sobre essas zonas importantes do cérebro. Isso também foi pesquisado para Allan Kardec e o processo da evolução da psicografia foi evoluindo. Porque antes eram meses, eram sexta-espião, etc. E foram até chegar a mão do médium. Isso foi pesquisa de Allan Kardec. É importante dizer isso. E no caso da Chinaldo Grossi é a mesma coisa. O médium está ali, fala português, nunca aprendeu outra língua, e depois começa a falar uma língua espanhola morta já, uma língua morta há milhares de anos. Como é que isso é possível? Se ela não sabe nem espanhol. É porque ela já viveu na Espanha há esses milhares de anos e aprendeu esse dialeto. Por isso ela, como médium, no caso aí é uma sintonia absoluta, conseguiria trazer de sua memória mesmo a possibilidade de falar essa língua estranha pela xenoglossia. E isso está sendo explicado aqui exatamente para o Hilario. Então, em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando o fenômeno dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, ou seja, um espírito, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância do analfabeto. Não, ele continua analfabeto. É o que ele está dizendo aqui. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um espírito, isso não quer dizer que o espírito haja removido milagrosamente o analfabetismo desse analfabeto. Não, não aconteceu isso. E nem vai acontecer isso. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita já conquistada e retida nos arquivos da memória cujos centros o companheiro, o espírito, consegue manobrar. Tudo o que eu disse agora com palavras minhas o Auz está explicando para o Hilário. Eu acho que ficou claro para nós entendermos como é que se dá a xenoglossia ou se dá até mesmo você diante de um médium totalmente analfabeto que se ele estiver normal ele não sabe escrever papai e mamãe. Mas de repente através desse mesmo médium em transe se for realmente inconsciente ou seja, um médium mecânico mensagens de uma profundidade cultural muito grande e dá essa impressão tipo, se ele escreveu coisas tão profundas assim ele saiu da analfabetismo? Não. Ele permanece analfabeto. Mas ele conhece a técnica da escrita porque ele teve várias encarnações escreveu várias vezes e o espírito tem capacidade de utilizar parte do seu cérebro no caso sobretudo na parte cortical e consegue utilizar as suas mãos para escrever. É o espírito que toma a mão do médium. Eu acho que está claro aqui em relação a esse fenômeno da xenoglossia também considerando línguas estrangeiras. Hilario insistiu. Podemos concluir então que a enferma se ela fosse apenas médium sem o pretérito que lhe dá testemunho essa entidade não se exprimiria nesse caso por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria. No caso, ele utilizou um dialeto da antiga Toscana. se ela não tivesse vivido na Toscana se não tivesse no pretérito esse testemunho será que ela teria condição de falar esse dialeto? Sim, sem dúvida alguma provou a aulas. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo e de olhar vago acentuou. O fato sob nossa vista pode ser de certo modo comparado às correntes d'água cada qual tem o seu nível. a água as águas a flor a terra guardam a serventia que o encanto lição peculiar está dando aqui uma metáfora em relação à natureza. Contudo, somente as águas mais profundas ligadas a nossa experiência de vidas passadas a nossa cultura do passado encerra o tesouro educado em culto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. Conjugando o nosso esforço separamos de alguma sorte o algoz aí depois ele vai entrar no detalhe como é que separou esse algoz da vítima depois do apontamento do Aulus. E aí ele continua realmente fazendo a fusão magnética mesmo à distância. Mas o que nós aprendemos aqui nesse momento dessa fascinação que é um processo de fascinação também é não há primeiro uma obsessão sem reciprocidade. Segundo, não existe coitadismo um processo por mais terrível que sejam os quadros dolorosos de pessoas perturbadas mentais nem em sanatório em qualquer lugar. Não existe nos estatutos de Deus espaços para a injustiça. Não existe. Deus é absolutamente justo e amoroso. Ele nem pune. Ele ama e utiliza o tempo para as nossas correções. Inclusive com esses dramas do qual essa senhora está passando. Inclusive podemos chegar ali com antropia. companheiros de nossa esfera retiram ou retiraram esse espírito obsidente encaminhando a uma certa organização socorrista. Mas ainda assim a doente gritava afirmando estar à frente de medon estrangulador em via de sufocado. Então o espírito que era o ex-estrangulador do qual ela levou-a para esse caminho embora ele também fosse servidor de Hugo ele já foi embora. Não está mais ali. Mas ela continuava gritando gritando naquela 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 situação e afirmando que estava com medo desse estrangulador que estava sufocando ela. Mas ele já foi embora. Por que que ela continua nessa situação? Aplicando paz de conforto Alves esclareceu o seguinte agora é apenas o fenômeno alucinatório. É muito natural em processo de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Gradativamente a enferma foi se acalmando. Fim da crise perguntou o André Luiz perguntou ao Alves sobre o remédio definitivo e doloroso a essa dolorosa situação e evidentemente o Alves explicou a doente ela está sendo preparada tendo em vista uma solução justa para o caso dela. Ela e o verdugo em breve serão mãe e filho. Então a solução que a espiritualidade vai encontrar para esse grave problema de fascinação de obsessão será exatamente pela reencarnação. É o mecanismo mais abençoado que nós temos para a reparação dos nossos débitos passados é a reencarnação. Imagina um verdugo para reencarnar na condição de filho. Ela será mãe e ele será filho. e é ele que faz isso com ela, o ex-estrangulador da Toscana e ela como chefe dele inclusive e também subordinados a Hugo. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor, não tem milagres. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher e a nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado enquanto exclamava. Então, o que nós aprendemos aqui nesse curto capítulo sobre fascinação, várias coisas a serem analisadas como espíritas que são. Primeiro, que a questão das interferências dos processos obsessivos em fascinação, em subjugação, em possessão, simples influenciação ou até mesmo as mais perigosas que são as chamadas obsessões silenciosas, quando a pessoa não se dá conta e ela está obsidiada, quando ela abrir os olhos já desencarnou e depois que ela vai perceber que está obsidiada a vida inteira. O tempo todo atento ao que eu penso, por que eu penso essas coisas, por que eu faço isso e aquilo, por que eu tenho de fazer aquilo que estão fora dos códigos morais de lei da consciência. A percepção é importante, porque se você não tiver percepção, você não sabe que está errando. A percepção é você procurar saber como é que você funciona por dentro, diante das situações, diante das pessoas, diante das frustrações, diante das alegrias, como é que você age, como é que você reage, como é que você realmente ou nem age nem reage, fica na inação, fica na inércia. É você se conhecer um pouco. E a partir desse autoconhecimento pelas percepções, você começa realmente a dar atenção ao que você pensa. E dar atenção ao que pensa é ter toda uma possibilidade de filtrar os pensamentos, porque todo pensamento gera ação. Todo pensamento gera palavra. E se todo pensamento gera palavra e ação é porque o pensamento gera sentimento e emoções. E os pensamentos não vêm do nada. Os pensamentos vêm do mundo mental. E o mundo mental somos nós. Nós somos o mundo mental. Nós somos a mente. Nós somos espírito, sim, nós somos a mente. Porque o espírito, ele carrega consigo as suas experiências boas e mais. E para onde vão os arquivos dessas experiências? Claro, nós temos células físicas que têm a capacidade de registrar, armazenar. Nós temos células do corpo sutil que é o perispírito também de fazer a mesma coisa, de registrar a nossa experiência. Mas o resisto verdadeiro mesmo fica na nuvem. Nós chamamos o mundo mental. É o que André Luiz chama de corpo mental. É aí que estão todas as nossas experiências, boas e mais. E é daí que saem os nossos pensamentos. Então, se é do mundo mental que saem os nossos pensamentos e nós alimentamos o mundo mental pelas nossas experiências, o convite é vamos alimentar o mundo mental de coisas boas, de coisas ligadas ao evangelho, de coisas ligadas ao amor, ao bem, ao belo, à paz, à harmonia. E isso é pelas nossas escolhas diárias. À medida em que eu escolho fazer o bem, fazer o bem verdadeiramente, sem mascaramento, fazer o bem espontaneamente, fazer o bem não por obrigação, fazer o bem por consciência. que eu sei que é bom fazer o bem, é bom ser bom. Então, isso vai alimentando o meu mundo mental de onde eu vou extraindo os meus pensamentos. E, tanto quanto os meus pensamentos num processo de sintonia, eu posso entrar telepaticamente em sintonia com mentes desequilibradas, campos mentais totalmente em desalinhos. E isso vai desalinhar o meu campo mental, vai fortalecer o desalinho no meu campo mental. Mente a mente. Às vezes não é só uma mente e não é só de desencarnados. Existem esses processos dessas sintonias com mentes de encarnados também, que são os verdadeiros obsessores encarnados. Ou nós somos obsessores encarnados também. Então é preciso nós termos cuidado com o que eu penso, porque eu penso, para que eu estou pensando, em que condições estou pensando. É prestar atenção aos nossos pensamentos. Não ficar naquela ruminação permanente, em ruminações que nós ficamos num diálogo interno, às vezes brigando conosco, até arquitetando coisas ruins, ou às vezes arquitetando coisas boas também. Mas é para fazer esse trabalho, exercício de percepção. Eu sempre lembro da Cátia, porque quando falo percepção eu vou lembrar exatamente na questão da parda, da técnica parda. Percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Ou seja, é perceber o que está acontecendo com o pensamento. É perceber por que está continuando pensando coisas ruins ou coisas boas. É sabendo que esse pensamento, em algum momento, vai gerar a sua ação. Pessoas que realmente não prestam atenção ao pensamento e continuam alimentando o pensamento, daqui a pouco vai fazer aquilo que está pensando. Isso serve para tudo. Tudo. E a gente vai ver casos, inclusive até, de infidelidades em termos de compromissos afetivos, infidelidades, aventuras, chamadas extras, conjugais, porque um ou outro fica pensando tanto, alimentando o pensamento, acabou fazendo. um processo de infidelidade, de traições. Isso, inclusive, sendo potencializado com as forças do mal, dos além, dos desregrados do além, que ainda impulsiona para fazer, entrar nesse descaminho e atrapalhar a vida da pessoa. Então, o importante é nós trabalharmos... E se alguém já passou por uma dificuldade dessa, não tem que ficar preso também. Se errou, como é que corrijo o erro? Escravizado ao erro, com medo do futuro por causa do erro e caprichando o sofrimento para ter um futuro melhor, não é esse o caminho. O melhor caminho para não entrarmos em fascinações, em processos de obsessões, em suas várias gradações, é trabalhar na nossa mente e trazer para o aqui e agora. Trazer o nosso... Por mais pesada que esteja a nossa... Pesada que esteja... Por mais esteja realmente em conflito a nossa consciência, o conflito de consciência é extremamente importante na vida de cada um de nós. porque o conflito de consciência está me chamando a atenção de que alguma coisa eu fiz que eu preciso corrigir. Eu sou convidado a corrigir. Mas não me escravizar ao passado. Posso analisar, sem me escravizar. Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Isso é escravidão. Já passou. Não tem que ficar usando esses verbos do porquê. É saber... Fiz. Assumo o que fiz e me responsabilizo pelo que fiz e agora eu não vou fazer mais. Isso é um arrependimento. Para entrar em processo de expiação para você reparar. Então, nesse momento em que você percebe que fez, você aceita que fez. Não fica brigando. Não fiz, não. Não deveria ter feito. Não adianta brigar. Não vai resolver. Vai trazer mais conflitos e, às vezes, os processos psicopatológicos graves do qual as pessoas se candidatam a essas casas sanatórias. É você aceitar que fez e, a partir daí, o que você pode aprender com que fez. Porque o que tem de positivo no erro que cometemos é aprender com ele. Vamos aprender com o erro. E aprender com o erro é você dar espaço para aceitar o erro. Aceitar, querrar, assumir para poder reparar. No momento que você aceita, você reflete quais as ações que você pode utilizar para reparar gradualmente o erro. E, normalmente, o nosso erro quanto o próximo, um dos convites é pedir perdão, é orar pelos que nós ferimos, é realmente chegar próximo. Se ela não der conta, se ela não quiser nos perdoar, é com ela. mas a nossa parte é feita. Humildar o orgulho, amassar a rebeldia e pedir perdão se nós ferimos alguém nessa ou em outras vidas. Meu obsessor? Vamos pedir perdão a ele. Ele não quer me perdoar, aí é problema dele. Ele com ele. Eu não tenho o poder de transformar a vida dele. Ele que tem o poder de transformar. Eu tenho o poder de transformar a minha vida. Peço perdão e continuo a minha vida. Ah, mas não aceito. Bom, já não vou estar em sintonia mais porque eu não entrando em sintonia de alguém que não quer me perdoar, eu já me perdoei. Porque no momento que eu pedir perdão, eu já estou trabalhando exatamente a aceitação de que eu errei. Então é você ser flexível com você. Se você for resistente com você, você vai trazer a culpa e manter na culpa esse processo obsessivo. Leves, suaves ou que nós chamamos realmente aqueles que são ignorados, aqueles que são silenciosos, que são perigosos. Trabalha. Vamos tentar nos conhecer um pouco mais. Como é que nós funcionamos por dentro? Para não entrarmos nas fascinações da vida material, do poder material, do poder da beleza, da juventude, do poder, do mando. Isso são ilusões, são passageiros. É nos identificar com a luz, com o poder que nós temos em nós. E outra coisa, eu só tenho poder para realizar as coisas no aqui e agora. E quando eu falo aqui e agora, eu estou falando presente. E quando eu falo no presente, eu estou falando de consciência. Então, é trazer para a consciência o seu poder de resolver as suas questões pendentes do passado, inclusive com os obsessores. É encarnado e desencarnado. O obsessor às vezes na forma de filhos, sobrinhos, mãos, pais, irmãos, maridos, esposas, estão lá. É encarnado. Mas, não por acaso. Nem somos vítimas de nada. Nós somos vítimas da minha família. Eu sou vítima do meu esposo e da minha esposa. Eu sou vítima dos meus filhos. Não existe isso. Não existe vitimismo no universo. Não existe coitadismo no universo. Nós fomos criados para a pura e eterna felicidade e o poder para sair dessas situações eu tenho em mim. No momento em que eu começo a me amar. No momento em que eu começo a me respeitar. a partir do momento em que eu começo da auto aceitação eu começo a ter confiança na vida. E com confiança não tem um obsessor que me pegue não. Pelo contrário. Eu vou tentar converter os meus obsessores pela minha transformação. Não tenho poder de transformar ele não. Mas ele vendo meus exemplos certamente ele vai se esforçar em algum momento para que na sua eternidade ele também se modifique. Então já estaríamos fazendo um bem para ele. Mas é continuar a nossa marcha. É fácil viver na terra diante de obsessores encarnados e encarnados? Não. É fácil. É trabalhoso demais. É escalada de cordilheira. Mas como nós somos convidados para escalar essa cordilheira e que nós temos poder para escalar vamos escalar. Vamos enfrentar. sempre nos amando. Trazendo para nós a responsabilização. Trazendo para nós as forças que temos para superar as dificuldades das obsessões. Você pode tomar um milhão de passos em dez milhões de centros espíritas durante várias encarnações se você não se decidir mudar a sua forma de ver a vida. Mudar exatamente. Mergulhar profundamente através do amor que você já é para viver esse amor gradualmente. e serão paliativos. Estarão só atacando os efeitos das nossas angústias. Porque as angústias estão realizadas em nós. É tudo o que ele está dizendo para nós. Não existe coitadismo nem vítima. Nós não somos coitadinho nem vítima de nada nem de ninguém. Nós somos seres que temos poderes dentro de nós. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço modificar a minha vida. Eu tenho poder sim com o meu esforço continuar. Por exemplo, as técnicas eu falei o que eu posso fazer para sair da situação de um conflito que eu trago do passado como um trauma, como um dilema que está perturbando a minha mente. Vou fazer uma reflexão, vou fazer uma meditação, vou fazer um relaxamento, vou fazer uma respiração profunda. A minha oração é a mais importante. Fazer a oração, como dizia Jesus, que a oração me conecta com as coisas boas e eu saio desse mundo mental, desses padrões mentais que me trazem angústias, sofrimentos, dores e permaneço obsidiado de mim mesmo, que é por auto-obsessão e dos outros encarnados, desencarnados. Vamos usar a técnica, oração permanentemente, não é oração egóica não, é oração transcendente, oração que alcança o mais alto, oração verdadeira, não é aquela oração que não chega nem no teto, oração verdadeira, não é só pensar em mim no sentido egóico, é pensar em mim em sentido essencial, como espírito que sou, não é pensar nas coisas transitórias para, através da prece, querer facilidade na vida não, através da prece ganhar força para enfrentar as dificuldades, e é isso que a prece nos convida. E fazer a partir da prece, da meditação, da visualização, da vivência visual, da próprio relaxamento, da respiração profunda, a gente vai gradualmente modificando a nossa personalidade, nós gradualmente vamos criando uma nova versão para nós nessa atual encarnação e a nossa vida vai se tornar mais leve, mais suave e mais contente, e isso é possível, isso não é milagre, não são obsessões nem com palavras mágicas não, você trabalhando em você todo esse potencial que tem dentro de você, porque você foi criado para a pura e eterna felicidade, você e todo mundo foi, todos os seres humanos foram. Então se nós temos um destino maravilhoso, vamos trabalhar por esse destino a partir do aqui e agora, que só no aqui e agora, sem ficar preso a um futuro, meu futuro vai ser horrível, aí eu antecipo um sofrimento do futuro trazendo ansiedade generalizada, aí vem os transtornos de ansiedade generalizada que a pessoa tem que tomar muito remédio, não precisa, traz para o presente, resolve gradualmente com essas técnicas no presente e vai levando uma vida mais suave, mais contente, tá bom? Faltam quatro minutos, acelerei um pouco, nós vamos falar na próxima sobre a questão de luta expiatória, que é a 23ª edição, uma boa noite para vocês, muito obrigado quem conseguiu nos acompanhar aqui hoje, mas trabalhe muito esse auto amor, porque nós temos o amor, nós já somos amor em essência, é só desenvolver isso, e com certeza a nossa vida ela vai fluir de uma forma diferente, diferente, e embora, não quer dizer que não vamos ter a dificuldade, mas elas serão vistas de forma diferente, e enfrentaremos com muito mais leveira, suavidade e contentamento. Muita paz para vocês, um grande abraço, muito obrigado, tá? tchau, tchau.